Ministério Público deve ter acesso a dados bancários não sigilosos de pessoas investigadas. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Para os ministros do STJ, independentemente de autorização judicial, o Ministério Público deve ter acesso a dados cadastrais bancários não protegidos pelo sigilo, desde que os dados sejam relativos a pessoas investigadas pelo órgão e diante da necessidade de ações judiciais e inquéritos policiais. O entendimento é dos ministros da segunda turma aqui do STJ ao analisarem um recurso especial contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que concluiu que a ação civil pública usada para assegurar o direito à informação não poderia ser proposta pelo Ministério Público Federal para a defesa de seus próprios interesses, mas apenas nos casos da defesa de interesses de terceiros. O MP então apresentou um recurso ao STJ, onde alegou que ao atuar para instruir processo judicial, inquérito policial ou qualquer outra investigação criminal ou civil, o faz em nome próprio e na defesa dos interesses sociais individuais indisponíveis. O relator do recurso, o ministro Herman Benjamin, destacou que o acesso a esses bancos de dados é essencial para que haja sucesso na identificação de pessoas envolvidas nas mais diversas infrações penais e considerou legítimo o interesse do Ministério Público na ação. A turma, por unanimidade, declarou a legitimidade do MPF e o TRF3 deverá agora analisar os outros pontos da ação civil pública, como a obrigatoriedade de fornecimento de informações por requisição direta da Polícia Federal. Legenda Adriana Zanotto